Antes que terminemos a conversa, tenho aqui uma surpresa para vocês. Por todo o apoio, por toda a ajuda, eu quero-vos oferecer o meu single platina. Muito obrigado. Muito obrigado. Incrível. Já não falamos Nunca deu para explicar Tínhamos tanto Ainda tanto por contar Mas já não falamos Nunca pensámos Que o fim do mundo podia ser um dos nossos planos Nossos planos Pois sei que já não vou ter Um segundo para te ver Prometo-te que esquecer Nunca nos fará morrer Nunca pensámos Nunca pensámos Que o fim do mundo podia ser um dos nossos planos Planos Pois sei que já não vou ter Um segundo para te ver Prometo-te que esquecer Nunca nos fará morrer Ou seja, não me saís da cabeça Sem ti nada me interessa E mesmo que eu te esqueça Sinto a tua presença E o quê? Mas já não falamos Mas já não falamos Mas já não falamos Está tudo aí comercial Está tudo aí comercial Bom dia a todos agora Só becante comigo Não me saís da cabeça Mais alto Mais alto Mas já não falamos Mas já não falamos Nunca deu para explicar Dio Fissar Rauvi Novo Menezes de Comissão